Olá! Vamos a mais um vídeo? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito de uma das máquinas mais versátil dentro da marcenaria. Por que essa máquina até hoje, na era do MDF, ela continua sendo tão requisitada, tão procurada por os marceneiros? Para você saber mais, nos assista até o final do vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Edson Cunha e esse é o canal Maredes. Então o assunto hoje é tupia estacionária, essa magnífica máquina, essa máquina tão versátil. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, eu quero aproveitar o momento e fazer um convite especial a você que é apaixonado por marcenaria. Quer fazer um curso de marcenaria, mas ainda não achou o lugar certo para você aprender marcenaria? Então venha fazer marcenaria comigo. Eu vou ensinar marcenaria para você da mesma forma que eu aprendi há muitos anos atrás, tá gente? E não foi hoje, faz é tempo, viu pessoal? Então assim, eu vou ensinar você usando a linguagem do marcenario, aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente faz no dia a dia dentro da oficina. Eu vou usar uma linguagem simples, exatamente para você aprender, da mesma forma que eu aprendi. Então para você saber mais a respeito do meu curso de marcenaria, saber todos os detalhes, basta ir na descrição desse vídeo, lá você encontrará o link que vai te dar acesso a todas as informações, ok? Te aguardo no curso de marcenaria. Venha aprender marcenaria com quem vai te ensinar de maneira muito simples. Com quem vai fazer com que você realmente aprenda marcenaria, ok? Forte abraço gente, muito obrigado e vamos continuar no nosso papo, no nosso assunto de tupia estacionária. Então hoje, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouco a respeito da boa e velha tupia estacionária. Por que que a tupia, ela é uma máquina tão versátil e ainda hoje os marceneiros sempre procuram a tupia? Mesmo na era do MDF. Se essa máquina, na era da madeira maciça, essa máquina, ela era uma máquina que era necessário, era obrigatório ter dentro de uma tupia, ou, perdão, dentro de uma marcenaria, hoje eu ainda acho que ela também é obrigatório ter dentro de uma marcenaria. Por que? Porque existem alguns tipos de trabalhos que você não consegue fazer com uma tupia manual, com uma tupia laminadora, com uma tupia de coluna. Aí você vai e fala, pô, mas com uma tupia de coluna eu faço tudo que a tupia de mesa faz, que uma tupia estacionária faz. É engano seu, não faz. Uma tupia laminadora ou uma tupia de coluna, você vai fazer algumas coisas que essa máquina faz, mas não vai fazer tudo que ela faz. Essa máquina eu considero uma das máquinas necessárias, uma das máquinas mais versátil dentro da marcenaria. Mas também, apesar dela ser tudo isso que eu estou falando aqui, eu também considero a máquina mais perigosa de uma oficina. Então, para você que está começando agora a marcenaria, você que é robista, adquiriu uma tupia estacionária, nunca trabalhou e quer trabalhar com essa máquina, eu aconselho você, antes de você ir mexer nessa máquina e trabalhar com essa máquina, procura um profissional, um marcineiro antigo, que já trabalhou muito tempo com tupia, conhece realmente como trabalhar, para ensinar você, para te dar dicas. Se não, não mexe, porque essa máquina, ela não aceita vacilo, não aceita erro. Errou, o acidente é fatal. Então, toma cuidado com essa máquina. Eu não diria para você ter medo da tupia. Não, eu não tenho medo da tupia. O que eu tenho por ela é muito respeito. A gente tem que respeitar sempre as máquinas, tá pessoal? Independente da máquina, até uma furadeira, você tem que respeitar ela. Tem que saber qual que é os limites. Então, da mesma forma, é tupia. Você basta respeitar, trabalhar com cuidado, trabalhar com calma. Pode ter certeza que você vai conseguir trabalhar muito bem nela. O que ela não aceita é erro, é descuidos. Descuidou, já sabe. Acidente, na certa. Assim como aconteceu comigo, aqui ó. Tá vendo? Isso daqui foi um beijo dessa máquina. Então, eu também já me machuquei. Mas não tenho medo. O que eu tenho é respeito por essa máquina, ok? Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Não fiz muita coisa, mas vou mostrar algumas coisas que a gente pode estar fazendo no MDF, utilizando essa tupia. A primeira de tudo é a fresa de chanfro para 45 graus que eu fiz aqui nessa peça de MDF. Por que que eu resolvi adquirir uma fresa de 45 graus para trabalhar nessa máquina? Tá aqui a fresa. A fresa é essa, ok? A fresa é essa, tá vendo pessoal? Essa é a fresa. Por que que eu adquiri? Porque a minha serra esquadrejadeira, ela é uma máquina bem antiga, né? Então, ela não chanfra o disco. O disco dela é fixo. Então, ele não chanfra. Eu não consigo cortar em grau com ela. Então, como a gente está sempre precisando de fazer a montagem de algumas peças em 45 graus, eu resolvi adquirir essa fresa e trabalhar na tupia. Por que? Porque aqui eu faço qualquer tamanho de peça e largura que eu quiser usando essa fresa. Então, aí você já vê que é uma máquina que vai me ajudar muito. O que eu não posso fazer na serra, eu vou fazer aqui. Nela também você consegue fazer rebaixos. Um rebaixo como esse. Você quer colocar um fundo de 15 numa peça dessa forma assim, ó. Deixa eu colocar aqui para você ver. Dessa forma. Tá vendo? Você também pode colocar. Tá vendo como fica perfeito? É só fazer o rebaixo, ter a ferramenta certa, fazer o rebaixo que você vai fazer. Você quer colocar um fundo e quer recorrer esse fundo para correr um fio na parte de trás do fundo? É só usar um fundo mais fino ou fazer, usar um de 15 e fazer esse rebaixo aqui maior vai dar certo. Dessa forma. Tá vendo? Tá recuado. Então você pode estar correndo fio aqui atrás do móvel. Dá para fazer numa boa. Você não precisa usar a serra para fazer. Muitas vezes você vai fazer uma peça grande usando a serra circular. Dá para fazer. Mas você corre alguns riscos e não fica perfeito como fica aqui na tupia. Eu fiz um 45 graus. Não sei onde eu coloquei. Não vou te mostrar porque eu não sei onde eu coloquei. Mas eu vou mostrar nesse daqui mesmo, ó. O 45 graus que eu vou usar. Vai ser exatamente assim, ó. Não está colado, tá pessoal? Não está fechadinho porque não está colado. Mas olha só a perfeição do 45 graus como fica. Fechadinho. 100%. Ok? E uma coisa muito importante também, gente, é que pelo menos essa fresa aqui, ó. Eu gostei e indico para vocês. Já já eu vou falar a marca e vou falar também onde eu adquiri essa fresa. Por quê? Porque ela tem uma afiação perfeita. Ela corta, ela não deixa nenhuma ondulação na usinagem que você faz. Ela fica bem lisinha. Isso quer dizer que a fresa está bem balanceada, bem afiada. E também o eixo da máquina está totalmente centrado. Então ela não deixa nenhum tipo de ondulação. Outra coisa importante. Você vai ver aqui, ó. Na melamina aqui, ó. Não lascou nada. Está zerado. 100%. Eu vou mostrar para vocês aqui agora do outro lado. Olha só. Olha como está perfeito. 100%, tá, pessoal? E aqui você já vai ver, ó. Olha como está estourado aqui. Olha aqui para cima como está perfeito. 100% perfeito. Então a fresa corta muito bem. Eu indico. Muito boa ferramenta, viu, gente? Também você pode estar fazendo esse tipo de coisa aqui, ó. Está vendo? Eu fiz um macho. Fiz uma fêmea aqui. É lógico que essa fresa é grossa para esse tipo de material porque ela tem 11 e o MDF tem 15. O ideal é você usar uma fresa aqui de 8, mais ou menos, para fazer uma boa emenda no MDF de 15, né? Mas eu fiz aqui só para mostrar para vocês. Então aqui você vem, introduz aqui, ó. Está a emenda feita. Nem parece, ó, pessoal. Vou colocar certinho aqui para vocês verem. Olha só. Olha a emenda aí, ó. Olha que perfeição. E está uma por dentro da outra, ó. Vou abrir um pouquinho aqui para vocês verem. Está vendo só? Aí fecha. Olha como fica. Muito bom, tá, gente? A tupia ajuda demais. Então eu aconselho você ter uma máquina dessa dentro da tua marcenaria. Se você não tem, adquira. Agora, onde você vai adquirir uma máquina dessa, uma tupia? É lógico que não é igual a minha, né, pessoal? A minha já é bem antiga, já é bem velha. Você vai adquirir uma máquina nova, uma máquina moderna, uma máquina de primeira linha. Mas aonde você vai adquirir? No site serrafacil.com.br do meu amigo Neivan Boges. Lá tem qualquer tipo de máquina estacionária que você pensar, tem. Desde uma máquina pequena como essa, para marcenarias pequenas, com máquinas grandes para a indústria de móveis. Lá você vai encontrar qualquer tipo de máquina estacionária. No site serrafacil.com.br também você vai encontrar qualquer tipo de fresa. E foi lá que eu encontrei essas fresas aqui, ó. Eu comprei nesse site. Muito bom. E uma outra coisa importante, tá, pessoal? Eu não estou fazendo propaganda aqui. Não estou ganhando absolutamente nada por isso. Eu estou falando só por quê? Porque o site é bom. A pessoa que te vende, o dono, é um cara 100%, ok? Então, por isso, eu estou falando disso aqui. A ferramenta é boa. A marca da ferramenta é excelente. Gostei demais. É a marca FEPAM. Muito boa, ok? Muito bem acabada. Olha a qualidade da ferramenta. Olha só. Dá até vontade de nem usar, né, gente? Guardar no painel de ferramenta e deixar lá. Então, eu indico. E uma outra coisa importante também que eu queria indicar para vocês. O Neivan Borges, ele tem um canal aqui no YouTube. O nome do canal é Neivan Borges, tá? O canal dele não é um canal de marcenaria. E sim, um canal de soluções para o marceneiro. Lá no canal do Neivan Borges, ele tem muitos vídeos lá que ajudam bastante o marceneiro. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu não conheço muito de ferramenta. Que tipo de ferramenta tem que ser? Que tipo de pastilha? Não. Eu conheço a ferramenta que eu uso. Lá o Neivan te ensina que tipo de fresa você tem que usar. Qual é o tipo de pastilha melhor? Qual é o tipo de pastilha que você tem que usar em determinado tipo de produto? Qual é o tipo de afiação da serra? Qual é a melhor serra para MDF? Qual é a melhor serra para madeira? Quantos dentes você tem que usar? Quando você tem que afiar? Quando você tem que parar e mandar afiar? Tudo, tudo isso ele explica lá no canal dele. Então por isso eu falo para você. O canal aqui no YouTube Neivan Borges é um canal de soluções para marceneiros. Então vai lá, faz uma visita, se inscreve. Pode ter certeza que você vai gostar. Porque o canal do camarada é muito bom, tá pessoal? Então você vai adquirir qualquer uma dessas fresas ou serra ou fresa para tupia manual no site serrafacil.com.br ou através do canal Neivan Borges aqui no YouTube. Basta entrar no canal dele, lá você vai falar com ele e vai ficar sabendo como você adquirir esse tipo de produto. Uma outra coisa importante, garantia de entrega, tá pessoal? Ele entrega para qualquer lugar no Brasil. Então é só você fazer teu pedido, ele vai enviar até tua casa, vai chegar muito rápido, assim como chega para mim aqui. Rápido. Se não fosse bom, eu não ia estar indicando para vocês, ok? Pessoal, quero agradecer a todos vocês, tá? Por ter me aguentado até agora, mas eu também não posso esquecer de um assunto muito importante. Hoje é dia 27 de abril. Hoje é o dia do aniversário do canal Maredes. Hoje completa exatamente dois anos que a gente está no ar, pessoal. Esse dia, há dois anos atrás, foi exatamente o dia que a gente postou o primeiro vídeo. Eu estava gripado, resfriado, assim como estou hoje, tá gente? Então foi o nosso primeiro vídeo, deu tudo certo, vocês gostaram do vídeo. Então a gente resolveu postar mais vídeos. Hoje a gente está com mais de 160 vídeos aqui no canal. Quase 3 milhões de visualizações, quase a população do Uruguai, gente, já nos assistiu. E também 26.100 pessoas inscritas. Olha só, muito para um canal simples, humilde como esse aqui. Não tem nenhuma vinheta, não tem nenhum vídeo editado. Aqui a gente faz e joga para o ar, a gente não corta vídeo. Aqui é tudo simples, tudo comum. Graças a você está crescendo tanto e você está aceitando o nosso trabalho. Eu só tenho a agradecer a todos, tá gente? De coração mesmo. Muito obrigado a todos vocês. E que venha mais um ano, dois anos, três anos, quantos anos for possível, quantos anos Deus nos permitir, a gente está fazendo esse tipo de vídeo para vocês. Ok, pessoal? Gente, muito obrigado a todos vocês. Vou deixar todos os links do site do Neivan, do canal do Neivan, do meu curso de marcenaria que quero te ensinar. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá legal, gente? Tchau, gente.